A dobra de hoje é toalhas de banho. Vamos lá. Existem vários modos de dobrar a toalha de banho. Um deles é esse. Esse é um molde de dobra, conhecido também como um gabarito de dobra. Se você não tiver um desse, você também pode estar dobrando a sua toalha com uma revista. Ela pode servir de molde também. Você coloca no meio, dobrou a toalha de banho, vamos pôr a de rosto. A de rosto você pode dobrar ao meio e o piso. Algumas pessoas não gostam de guardar de piso junto com a de banho. Preferem guardar separados. Mas outros não. Preferem junto para que o seu jogo fique completo. Facilita também na hora de você repor a toalha no banheiro. Retirando o seu gabarito, você vem até o meio e dobra aqui. Dobra em três. Vai ficar deste tamanho. Mas, se seu armário tiver uma profundidade menor, você vai fazer isso. Você vem com ela até o final e dobra ao meio. Viu? Ficou bem menor. Vou mostrar para vocês algumas que já estão dobradas. Para que você veja como vai ficar no seu armário. Viu como ficou bonito? É deste jeito que vai ficar no seu armário. Viu? Ficou bem menor. Tchau. Obrigado.